Olá, família! Feliz domingo pra você, meu irmão! Feliz domingo pra você, minha irmã! Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus, manso e humilde de coração, fazem o nosso coração semelhante ao vosso. Estou chegando pra rezar com você neste domingão, sétimo domingo do tempo comum. Estamos unidos, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Domingo é um dia especial, dia de buscarmos a Santa Eucaristia com o coração ardendo de amor por Deus, porque o coração de Jesus, Ele está ansioso, nos esperando para nos alimentar. E Ele também quer nos alimentar com a Palavra. É Jesus' Palavra que nos alimenta diariamente. E aonde você estiver agora, Brasilzão afora ou além Brasil, vamos agora clamar o Espírito Santo juntos? Vamos pedir essa força do alto? Vai pedindo agora do seu jeitinho, da sua maneira. Vem, Espírito Santo, vem sobre todos nós. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Meu irmão, minha irmã, que reza comigo diariamente, para você que gosta de abrir a Bíblia, São Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 48. É a continuação dos ensinamentos de Jesus para nós. Assim Ele diz, Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também à esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar um quilômetro, caminhe dois quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É a palavra que vem curar o nosso coração. Jesus sempre, Ele vem mostrando que o amor é a base de tudo. E o amor é a decisão. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. E Ele diz, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. A vingança não vem do coração de Deus, isso não é de Deus. Se alguém faz o mal para nós, nós temos que rezar, entregar essa pessoa. Mas o mal, nós vencemos ele com o bem. O bem, Ele vence todo o mal. E o Senhor nos ensina muito hoje com essa palavra. Se alguém faz um processo para tomar a túnica, deixe também o manto. E às vezes, é muito difícil, né? A caminhada, nossa, é difícil. Porque se alguém faz o mal para nós, a primeira coisa é, nós queremos nos vingar. Mas a maior vingança é você entrar em oração e colocar todas as situações para Deus. E eu digo, amor é decisão. É você se decidir, não precisa de você estar com aquela pessoa. Não, perdoe quem te fez mal. E reze, entregue. E Deus fará o que é melhor para ela, para você. Porque se vocês amam, somente aqueles que os amam, o que recompensa vocês terão? E é isso que o Senhor fala para nós hoje. Talvez você foi caluniado muitas vezes. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações que machucam o nosso coração. Às vezes pensamos em desistir e Deus vem, nos socorre de alguma forma. E Ele quer que o nosso coração esteja limpo, porque o mal, o ódio, a raiva, o ressentimento, Ele só nos prejudica. É como se nós estivéssemos com um veneno muito grande dentro do coração. E Deus não quer que nós estejamos com esse veneno. Se alguém te fez mal, se alguém te maltratou, entre em oração. Sempre. Peça a Deus a graça de perdoar, curar o teu coração do ressentimento, da mágoa. Sejam misericordiosos como o Pai de vocês que está no céu. É a misericórdia. Ah, eu perdoei aquela pessoa, mas eu ainda fico lembrando, ainda dói. Então, o teu coração precisa de cura. Você precisa ainda continuar perdoando para você lembrar e não sentir dor. Não é fácil, mas Jesus hoje, Ele quer curar o nosso coração. Ele quer tocar em nós. Vamos entrar em oração? O que é que hoje machuca o teu coração? Quem fez mal a você? O que faz o teu coração sangrar? Talvez você, dentro da sua casa, com o seu marido, brigou, discutiu e ouviu palavras que, até hoje, fazem você chorar? Peça a Jesus agora, Senhor, cura o meu coração. Jesus, liberta-me, Senhor, dá-me a graça de perdoar. Talvez um filho, uma filha que te responde e briga. Talvez você, filho, e seu pai e sua mãe não têm paciência. Ame, reze, entregue para Deus. Talvez alguém está te perseguindo. Jesus, abençoa aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, Senhor. E nos ajuda, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a não guardar mágoa e nem ressentimento. Senhor, derrama sobre nós o bálsamo do amor. Cura o nosso coração, Jesus. Cura o coração de cada irmão. Irmã que está rezando hoje. Toca-nos, Senhor. Nos ensine, Senhor, a sermos verdadeiros cristãos. Nós pedimos à Senhora, Virgem Maria, neste domingo, dia de buscarmos a Santa Eucaristia, que a Senhora possa interceder por nós. Para que o nosso coração esteja limpo, livre de tanto mal. Quando nós perdoamos, nós estamos tirando o veneno que alguém deixou. Vamos pedir essa graça, de perdoar, de amar, amar e amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fácil é, não é, mas com a graça de Deus nós conseguimos. É com a força do Espírito Santo, é com a luz de Cristo que nós temos que pedir diariamente. Aí sim, nós vamos conseguir amar, perdoar, rezar e seguir os ensinamentos do Senhor. Um feliz domingo para você, meu irmão e minha irmã. Um beijo no teu coração e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Tchau, tchau.